Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas. Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí. E também ganha 50 centavos totalmente de graça. Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos. Clica no primeiro link da descrição. E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica. Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário. E galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a Sans 2, só que de uma forma diferente, tá bom? Hoje a gente vai comentar e fazer uma opinião sobre ela ser ou não um clickbait. Por quê, galera? Tem algumas pessoas que estão chegando no meu vídeo e tá falando assim, nossa, é clickbait, que não sei o quê, entendeu? Eu vou explicar pra vocês o porquê que ela não é, entendeu? E o porquê que os vídeos que eu estou fazendo não é clickbait também, tá bom, rapaziada? Todos os vídeos que eu fiz aqui, nenhum foi clickbait. Só simplesmente um conteúdo que ainda é meio teorizado, rapaziada. Porque, pra quem não sabe, a Sans 2 ainda não foi lançada, certo? Mas, pra quem não sabe, a Sans 2 existe sim. E ela já foi adicionada... E ela já foi adicionada ao CSGO, galera. Quer ver, ó? Steam, database... Bom, galera, é o seguinte. Gente, que nem eu tava falando pra vocês, mano, o aplicativo executável hoje do CSGO é isso aqui, ó. CSGO.exe, tá vendo? Ele tá aberto pra você jogar dessa forma, certo? Mas, por agora, a gente tem uma versão de teste limitada aqui, ó. Construção de teste ilimitada. Que tá aqui, ó. GameBeamWin64CS2.exe, tá? Então, mano, isso aqui não é eu que tô falando, tá? Não é nenhum youtuber que tá falando. Mas a Sans 2 está muito prestes a chegar, entendeu, rapaziada? Então, mano, ó. Ela não é um clickbait, certo? E tudo que a gente tiver sobre a Sans 2, no momento, o DNX vai trazer pra vocês. Lembrem de ficar ciente e acompanhar o canal do DNX CSGO e se inscrever no canal. Porque eu vou trazer, literalmente, tudo que vocês precisam saber pra saber da Source 2, etc. Inclusive, mano, na home do canal tem um vídeo de como aumentar FPS. Tem muita gente aí que fala, galera, será que eu vou conseguir rodar meu CSGO na Source 2? É disso que a gente vai falar aqui no canal, tá, galera? Então, tem um vídeo aqui no início do canal pra falar de como aumentar FPS também. Acompanha o canal aí do DNX CSGO. Porque nisso a gente vai ser mais especializado ainda até o momento, certo? Mas, como vocês podem ver, CS2 já está no CS1 na Valve, né, mano? Construção já de... Mano, já tá tudo... Véi, não vou nem falar nada, rapaziada. Tá mais próximo que nunca, né? Então, como o Cajú 37 falou, dia 24 pode ser que lance, né? Vamos ver aí a teoria dele. A minha teoria é que possa ser lançada dia 23, porque quinta-feira tem muitos dias de lançamento, tá? Então, aí a gente vai ver o lançado. Ok, se não for, aí a gente tá sofrendo mais uma vez com a base da Valve, que fica iludindo os seus jogadores, né? Mas acredito que não, galera. Acredito que vai ser lançado, tá bom? Pra isso, eu quero que vocês... Quero não, né, rapaziada? Se inscreve aí no canal pra fortalecer, tá bom? E acompanha o canal do DNX CSGO aí. Eu vou sempre trazer novidades pra vocês, tá bom? Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho